Vem e feitas Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morta serve nem pra já Se cê não quiser nada sério, eu espero E não se arrepenta de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero E não se arrepenta de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água morta serve nem pra já Se cê não quiser nada sério, eu espero E não se arrepenta de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero E não se arrepenta de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma